Que Deus me deu, Deus me deu a passagem, irmão. Aleluia, muito forte. Samaria, canta na terra. Samaria cercada. Vem andar de cercou, Samaria. O exército é grande, né? Os sírios eram grandes. Se dizia que era grande. É, mas grande é só Deus. Bota aí, grande é só Deus. Você pode digitar aí, grande é só Deus. E cercou Samaria, e Samaria entrou na prova. Eita mistério. Quanta gente entrou na prova aqui, né? Derebia, canta, aramai. Forte! E Samaria ficou cercada um ano. Mas só que Deus me trouxe aqui pra dizer. É a live que Deus tá dizendo assim. É a live que Deus tá soltando o que é velho. E botando de posse de herança na palma da mão de alguém. Entrou aqui nessa live. É mistério, irmão. Só trouxe alguém pra te dizer, mistério. Canta! O Senhor tá dizendo pra alguém. Diga pra alguém que eu tô aqui. Eu vou surpreender alguém. Vou fazer uma surpresa. Deus te trouxe aqui pra te dizer. Vou eu te surpreender na terra. Para que tu saiba que o meu nome é providência. Tem alguém aqui. Ei! Você entrou nessa live. O Espírito de Deus te trouxe. Pra falar contigo. Trazer uma confirmação no teu coração. Deus te trouxe aqui pra falar pra você. A última palavra vem de Deus. Declara aí. A última palavra vem de Deus. Tem vida que eu tô nessa live aqui dizendo. Deus fala comigo. O Espírito de Deus te senta aí. E diz e ouve. Ouve porque eu quero falar contigo. Eita! Põe-te em pé que eu quero falar contigo. Aleluia! Glórias a Deus. O óculos quebrou, irmão. Eita! É mistério. A unção é tão grande. É forte. Ó! Põe-te em pé que eu quero falar contigo. Relevai-te, ô menerepia, canta. Ei, Ezequiel! Deus tá preparando alvoroço de milagre nesse lugar, viu? Deus tá dizendo pra alguém. Alguém pediu aqui. Veio aqui de busca de uma resposta. Vou eu trabalhar nas terras. Presta tua atenção. Tu não pediu pra Deus bradar? Se eu falar comigo. É mistério, irmão, essa live. Deus tá falando com alguém aqui. Meu Deus, é forte. Jesus tá dizendo pra você, ei. Eu vou tirar alguém de uma situação da vergonha aqui. E eu quero te dizer pra você que tá entrando aí. Eu quero te dizer pra você na autoridade do Espírito Santo. Ai, te cala, maçura. Até quem duvidou vai ter que ver. Deixa eu ver nesse lugar. Tem pessoas que entrou aqui e o inferno bateu de frente contigo. O adversário da tua alma. Ah, meu Deus. Entra, deré, vassúria. Meu pai, é muito forte. É forte, irmão. Glória a Deus. Olha só. Tem gente aqui com inimigo. Cara a cara tá tentando te destruir aí. É. É. Aleluia. Meu Deus, é mistério. É mistério da terra, do céu. Olha só. Meu Deus. O inferno tá tentando te destruir aí cara a cara, né? A guerra tá grande. Quando ele não vem pessoalmente, manda o seu secretário. É dessa maneira. Tem gente que entrou aqui e Deus te trouxe aqui. Tem gente que por esses dias você foi afrontada. Meu Deus, será que é comigo? É contigo mesmo, vassú. Você foi afrontado. Você foi afrontada. Teve rebuliço aí. Tem gente que não tá entendendo. Mas Deus tá dizendo só da glória. Porque eu vou descer. Ai, decalamá subiandarabia comanai. Olha pra cá. Deus tá dizendo. Eu tô soltando a Samaria hoje, viu? Tá soltando. Deus tá dizendo. Ei. Deus tá dizendo. As portas vão se abrir. Declara os comentários. Deus tá abrindo a porta. Declara. Deus tá abrindo a porta na vida de alguém que tá aqui. Que tá fechado. A promessa antiga, desejada, esperada. Deus tá tirando gente do opróbio, da humilhação, da derrota, da escassez. Você que entrou nessa live, Deus tá dizendo. Quem dar a última palavra é Deus. O inimigo postou. É forte, Brasil. Deus tá falando com alguém aqui. O interno postou dizendo aqui. Daqui eu não saio. Aqui eu fico. Ela não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Mas Deus tá dizendo. Quem é esse cicociso? Afronta o exército de Deus vivo. Deus torce você aqui pra te dizer. Tu vai sair daqui de onde? Posse de vitória. Posse de vitória. Vai ter testemunho. O nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Olha pra cá. Você que é tu aí. O nome de Jesus vai ser glorificado. Cadeias estão quebrando. Terra. Meu Deus. Ferro pro ferro. Alguém olhou pro cenário e fala assim. Eu vou morrer de fome. Tem gente que tá na preocupação. Não dorme. Inimigo tirando a paz. Canta na terra, minha filha. Dereb. Há uma ordem de Deus aqui agora. Pra alguém que entrou aqui. Deus te trouxe aqui. Tem uma ordem liberada do trato de Deus pra sua vida hoje. E cala, maçulha. Tem uma ordem. Enquanto você tá aqui. Nessa live sentado, ouvindo. Eu pegando o celular da mão. Deus tá dizendo. Eu trabalho dentro da tua casa. Eu trabalho dentro do teu lar. Eu visito as tuas finanças. A tua família. Eu visito o teu lar. Deus tá dizendo. O meu nome não é preocupação. É solo, remi, faite. Obe a cala, maçulha. O nome do Senhor é solução nesse lugar. Deus tá dizendo quantas horas do relógio. A Bíblia diz que Samaria. Um ano. Olha. Olha pra cá. Um ano. Passando escassez na mão de bem-hadade. E tinha só uma porta. Entra e comefai. Dio me derrece a lamai. Eleve a sobrecomenube fácil. Deus só falou assim pra mim. Diga quem eu faço. Diga que eu entro na onde que... Tem alguém limitando. Pra você os limites não dá, né? Pra você os limites não dá. Já foi todos os recursos, né? A Bíblia diz que o estado de Samaria foi tão cruel. Eita. Tem gente que Deus tá falando aqui. Que entrou nessa live. O Espírito Santo tá falando. A coisa é tão séria que você precisou apelar pras situações aí. Que você foi obrigada. Obrigada a tomar atitude. O inimigo te colocou num lugar de aflição na terra dos viventes. É mistério. Tem gente que foi obrigada a tomar atitudes nesses derreves e a subcomandante. Por causa da prova. Você tá entendendo? E eu vou lhe dizer o que você sofre. Tá sofrendo agora. E essa live Deus te trouxe aqui pra fazer o efata. Pra o abrace de Deus na sua vida. Eu quero te dizer pra você. A única coisa que vai permanecer aí na tua vida, na tua história. É a palavra de Deus. É isso aqui. Canta na terra. Porque Deus tá dizendo. O que temes tu. Tem gente que teve que apelar. É contigo. Meu Deus. Será que é comigo no meio dessa multidão? É você. Deus tá dizendo. Fica tu em paz. Teve situações aí. Como diz assim. Nem cego no meio do tiroteio, né irmão? Aí tem pessoas que tomam atitude por causa da prova. Por causa de outras pessoas. Te inseriram no meio do rolo, do rebuliço. Meu Deus. O que que é isso? Inseriu você na situação. O inferno quis te envergonhar. Dará, Bia, Cantará, Massúria. E que menti, ô menere, vai. Deus tá falando com alguém que é tu aqui. O inferno quer tentar te abater nesse lugar. E você se colocou. Olha pra cá. Você que é tu aí. Você se colocou no lugar e falou. Deus, que rebuliço é esse? Que negócio é esse? Mas Deus tá dizendo. Eu contemplo tudo. Eu vi tudo. E Deus tá descendo como resposta nessa live. Para te dizer. Cante na terra porque eu trabalho. Deus tá dizendo pra alguém que entrou aqui nessa live. Tu não pediu pra Deus falar? Eu vou trabalhar de uma maneira. Que até você vai se assustar, viu mulher? Ei, homem de Deus. Tu que entra aí. Eu vou trabalhar. Entre a terra de Coma, Subi, Andarabia. Meu Deus, é foda. Deus tá dizendo. Vou eu confundir. Tem gente que tá dizendo. Como é que Deus pode? Deus tá dizendo. Não precisa você pensar. Por onde você vai... Meu Deus, aonde Deus vai agir? Por onde Deus vai começar, né? É, Bia, Calamá, Massúria. Deus tá descendo aqui agora nessa live. Gente que entrou aqui pedindo resposta. Pedindo confirmação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tá dizendo. Deixa que eu vou soprar o meu vento. O vento da alegria do de repente. Vou eu assustar uma situação. Bota aí. Deus vai entrar na minha causa. Não, já declara. Deus já entrou na minha causa. Deus já entrou no teu reboliço. Para marcar e deixar sinal de vitória aí, ó. Deus te trouxe aqui para te dizer. Câmenóvia. É muita aflição. Nos derrébia, subricumenefai. É muito derrébia, reboliço. Mas Jesus tá dizendo para você. Não vai prevalecer. Não vai ficar em pé. Não vai. Deus tá dizendo. Eu sou Deus de surpresa. Eu vou usar. Olha eu para cá. Tu não pediu resposta? Então senta e ouve o que Deus tá falando para você. Veio Haddad e cercou os muros. Só tinha uma porta. Tem gente olhando por um caminho. Tá olhando pela porta. E a porta é cercada. E o inimigo... A Bíblia diz que aquela porta... A Samaria só tinha uma porta entrada. E o povo não podia comprar nem vender. Eita, é mistério. Não podia fazer nada. O impedimento tava ali. Como que o povo ia fazer alguma coisa, gente? Mas Deus quando quer fazer. Ele não precisa da ajuda. Deus tá dizendo. Tem alguém que entrou aqui. Você tá sentado aí, ó. Escuta. Deus fala pra ti. Canta na terra. O homem olhou pra você e falou não. Tem pessoas aqui que passou por humilhação. Você falou. Você pediu ajuda e te deram as costas. Te deram não. Mas Deus tá dizendo. Eu sou sim na terra. Bota aí o sim de Deus. Eu sou sim. Canta. Diga que eu sou sim. Deus tá falando. Diga que eu sou sim. Enquanto alguém vira as costas pra você. Tô eu preparando um rebuliço de vitória. Deus vai chacoalhar entre os neguerreve e a sobra e comaté. Porque alguém entrou aqui e acha que Deus tá parado. Acha que Deus é cego, sudo e mudo. Tá tudo muito enganado, enganado. Deus tá dizendo. Eu vejo tudo. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu. Quem impedirá? A guerra tá grande, não tá mulher? Olha pra cá. Deus tá falando contigo. Senta e opi. O Espírito de Deus. Deus não fala comigo. Claro. Para pra ouvir a voz de Deus. Ele quer falar com você. Ele quer deixar uma surpresa. Ele quer deixar um rebuliço. Ele quer deixar um milagre. Negue vai. Jesus falou pra mim assim. Antes de eu entrar nessa live. Filho, fala que eu tenho uma nuvem. Ande na terra. Canta. Pica. Ai, meu Deus do céu. É forte que eu tenho uma nuvem de vitória para a vida de alguém aqui. Aleluia. Chuve numa terra seca. Na terra que não acontece. Diga que eu vou fazer uma surpresa. Eu vou surpreender na terra de calamar e de homenemácia. O inferno não queria que você estivesse nessa live. Mas Deus te trouxe aqui pra você ouvir. Quem vai fazer nessa história sou eu. Vou eu trabalhar. Ah, Deus tá dizendo que tem gente que entrou nessa live. Você que tá aí, ó. Sentado ouvindo a palavra de Deus. Você acha que Deus não tá trabalhando? Porque você não vê nada acontecer. Aí você fala, pastor, eu tô enjoado de ouvir isso. O que Deus vai fazer, vai fazer. Deus tá dizendo, não murmura na prova, não. Deus não tem negócio com gente murmurador. Deus tá dizendo, canta, exalta. Agradeça, porque você vai ver o que Deus vai fazer. Deus tá dizendo, vou eu entrar pelo caminho que nem você imagina. Ai, meu Deus. É forte. Deus tá me dando mistério aqui. Canta. Meu Deus. Sabe o que Deus tá falando aqui pra mim? Eu uso até o que é azarado. É. Deus usa até o que não presta. Ai, teca lá, maço. E duvida tu. Que eu faço rebuliça. Eu tô todo arrepiado, irmão. Que mistério é esse? Jesus tá dizendo, eu uso até o que não presta. Até o que é azarado. Até que ninguém dá nada. Eu vou lá e eu faço o móvel, chacoalhar. E sopro. Entro, porque o tempo é de rebaço e de comer. Deus tá dizendo, diga que eu vou assinar algo embaixo. Fala, Deus está assinando a minha vitória. Declara aí. Deus está assinando a minha providência. Declara de legalidade pra que essa palavra se cumpra. Deus está assinando a minha providência. Deus está assinando o rebuliço. Ele está assinando. Que rebuliço é esse, né? Não é rebuliço de prova, não. É de movimentar. Ei, descansa tu. Porque essa prova não é pra te matar. Bota aí. Essa prova não é pra me matar. Declara. Faz o culto aí na tua casa. Você vem adorar a Deus. Você vem buscar a Deus. Não dá gosto pro teu adversário. Não dá gosto. Vem andar de ser com aquela cidade. Todo mundo vai morrer de fome. Tem gente que tá tão na prova aqui. Tem gente que tá com o mistério fechado. Canta na terra. Tu acha que Deus não fala? Pensa tu que Deus não revela. Tem gente que tá na prova. A Bíblia diz que o esterco de pombo. A fome foi tão grande naquele lugar. A crise foi tão grande naquele lugar. Que o esterco de pombo servia pra temperar comida. Olha que situação. Deus tá dizendo pra alguém. Existem várias situações aqui. Tem várias situações na terra. Quanta gente que tá aqui. Cada um tem a tua prova. Sabão do teu calo dói. É mistério. Mas o Jesus te trouxe aqui pra te dizer. Que no momento da prova. Agora que você tá vivendo. É aquele negócio assim. Que você dá mais valor mesmo, né? Porque o negócio ficou escasso. Apertou. Você fala. Deus, que negócio é esse? Mas Deus fala. Diga que eu vou levantar alguém da cinza do pó. Diga. Que eu sou vida. Eu sou prosperidade. Alguém entrou aqui e falou com Jesus. Pensou. Pensar e contar pra Deus. E falou assim. Jesus. Que prova é essa? Que rebuliço é esse? Hã? Halai devácia. Meu Deus. Deus manda dizer. Diga. Alguém que entrou nessa live. Glória a Deus que você tá aqui. Você escolheu a melhor parte. É adorar aquele que é digno de toda honra e toda glória. É Jesus de Nazaré. E Deus te manda a ti dizer. Diga que hoje. Uma pessoa. Pastor, eu não entendo as pessoas. Não tem culpa. Deus fala com o que ele quer com ele. Na hora que bem ele entende. Mas Deus tá dizendo. Diga pra uma vida que entrou nessa live. Você tá achando que você entrou aqui por um acaso. Tá assistindo o pastor Diego France. Eu não sou nada não, irmão. Entendeu? Sou pó e cis. Eu sou que nem você. Mas Deus é grande. Bota aí. Deus é grande. Coloca aí. Deus vai botar por terra todo. Bendado, sabalado, tobias. Todo impedimento. Todo gigante. Todo filisteu. Tá caindo por terra. Alguém vai ver. Tombar o barulho da vitória. Deus vai chacoalhar. Heidekan. Sarabia comai. Esse dia eu tava falando. Meu Deus. Olha pra cá pra você que tá entrando. Porque o povo não leva a Deus a sério. O povo tá despercebido. Não tô dizendo. Não tô generalizando todo mundo, não. Eu quero falar difícil. Não sei falar difícil, não, irmão. Você tá entendendo? Aí que acontece. Tá pra nascer. Quem afronta Deus e ficar em pé. Você já viu alguém mexer com Deus e ficar em pé? Ai, aleluia. Relevasse. E me de ouve. Canta, arábia, coma, naubia, susto. Sabe por que Deus tá falando pra alguém aqui? Por que tu temes? Por que tu tá achando que vai perecer? Essa prova doença. As suas condições. Não vai perecer. Bota aí. Eu não vou perecer. Porque Deus está comigo. Tá pra nascer alguém que se levanta contra Deus e fica em pé. Deus tá dizendo. Eu derrubo. E tu canta o louvor da vitória. Deus tá dizendo. Estou eu jogando hoje o faraó por terra. Que tá tentando segurar o que é teu. Hoje Deus tá soltando. Olha pra cá. Digita. Deus tá soltando a minha vitória. Deus está soltando. Deus tá dizendo. Estou eu soltando a tua providência. Ei. O inimigo vai ficar em vergonha. Declara. O inimigo vai ficar em vergonhado. O adversário vai ficar em vergonhado. Declara. Você que tá nessa live. O adversário da tua alma. Deca, manóbia. Vai ficar em vergonhado. Você que tá aí. Deus tá dizendo. Recebe esta palavra profética. Deus tá dizendo. Eu sou o Senhor. O teu endereço. Eu sei a tua porta. Alábia comandante. Tem gente que entrou nessa live hoje. Tá recebendo uma libertação. Libertação. Você tá ficando livre. Tu não pediu resposta. Não pediu. Ele tá dizendo. Considere-se livre hoje. Considera tu livre. Declara aí. Eu recebo a liberdade de Deus. Eu recebo a libertação. Do derrepia. Cala mais. O meu endereço. É a live do livro de Deus. Tem alguém que vai soltar. Vai cantar. Deus tá derramando um pá de asa pra alguém pra voar. Ai, decânderé. Sabe aquilo tu que não consegue mais fazer? Tu vai fazer e vai dar testemunho nesse lugar. Dizendo aí. Eu creio. Eu recebo. Eu tomo posse. Deus tá dizendo. Eu tô dando acesso. O acesso de Deus. Pra você chegar onde você não consegue chegar. Deus tá dizendo. Não diminua os meus mistérios. Não. E eu percebi. Parei pra analisar. Falei assim. Tá de pé. De quem zoou de Deus. Quem falou de Deus. E ficou vivo pra contar história. Não. Mexe com tudo. Mexe com tudo. Mas não mexa com Deus, não. Não toca nos derrévia sobrecomenubiafá. Nos terrediorgiminécio minévia. Porque ele é santo. Não toca na obra de Deus, não. Tá pra nascer. E Deus tá dizendo. Fica tu em paz. Fica tu em paz. Tem gente aqui se martilizando. Deus tá dizendo. A guerra não é tua, não. Josafá. É. A guerra não é tua, não. A guerra é minha. Tem gente dando ibope pro inimigo. Deus tá dizendo. Para de dar ibope pro teu adversário. Eu vou lhe dizer uma coisa pra você. O inimigo, ele fica até a hora que Deus quer. Você não pediu resposta? Deus tá falando cara a cara. Conversando com você. Bota uma coisa na tua cabeça. O adversário da tua alma só prevalece até a hora que Deus chega. Porque quando ele chega, acabou. É o basta. Terra. Negue. Vácia. Por isso que a fúria dele é grande. Alguém tá provado. Alguém tá provado. Tá na luta, tá na labuta. Jesus, eu vou morrer. Reenve a sua... Deus fala pra alguém aqui. Tem uma casa que tá me assistindo. O Espírito de Deus me revela. Esse Deus que é santo e puro e irreprensível. Ele manda dizer para alguém que entrou aqui nos derreve. A calamai de homeneguer. Alma casa. Olha a revelação de Deus. Meu Deus, é mistério. Ai. Deca, mas, ere migue, vai. Fica de pé na presença de Deus. Contente. Porque Deus ouviu, clamou. Ouviu oração neste lugar. Deixa seu pedido de oração aqui embaixo. Eu quero orar pela tua vida agora em nome de Jesus. Estamos milhares de pessoas aqui. Deixa aí o teu pedido de oração. Apresenta alguém agora. Na mão do Senhor. Você que tá aí. Apresenta alguém na mão do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, eu quero apresentar esta vida, Senhor. Senhor, não é no meu nome, mas é em teu nome. O Senhor está aqui. O pai e o filho, como aquela Samaria, foi solta. Livre pra voar. Meu Deus. E houve prosperidade. E o Senhor usou aquilo que era mais simples do mundo. Ninguém dava nada, Senhor. Quanta gente que tá passando problemas difíceis. Meu Deus. Mas pro Senhor nada, não tem nada difícil. Pro Senhor, o Senhor descomplica tudo. Canta na terra. Entra, Senhor, nesta live agora. E eu quero apresentar esta vida que tá me assistindo agora. Segurando o celular. Me assistindo pela televisão agora. Em nome de Jesus. Pai, que não sejam as minhas mãos. Sejam a minha voz. Sejam a minha boca. Entrando nesse lar. Mas que seja o teu Espírito de Deus. O Espírito Santo. E começa agora, Pai, queimar e quebrar todas as cadeias. Todo peso. Toda carga. Toda retaliação. Meu Deus. Essa pessoa que está passando problemas difíceis. Na vida sentimental. Conjugal. Senhor, essa pessoa que tá com as portas fechadas. Porque esta live é a live do EFA. Tá de Deus. Do A, pra si de Deus. Das portas abertas. É a live que o Senhor tá dizendo que o inimigo tá soltando. Tá soltando o que é desse povo. Porque Deus tá dando a ordem nessa hora. A lábia comanara súria. E começa agora Deus quebrar as cadeias. Romper as barreiras na vida desta casa. Essa família. Nesse lar seja repreendido agora. Toda cadeia. Tudo que tá impedindo esse papel na justiça. Senhor, começa a repreender agora. Botar pro terra. Meu Deus. Aonde houver o seu lar ligado. Onde chegaram a minha voz. Aonde alguém compartilhar esta live agora. Seja repreendido todo mal. Eu profetizo o EFA, tá de Deus, sobre essa casa. Eu profetizo o desenrolar do Senhor. O resolver agora. Coloca a mão sobre a tela do teu celular. Coloca a mão sobre agora o celular da tua televisão. Na onde você tá assistindo. Eu profetizo toda sorte de bênção. Toda alegria. O que tava preso seja solto agora em nome de Jesus. Deus coloca alegria nesta casa. Neste lar, nesta família. Restaura o caído, o aflito necessitado. Que a tua presença. Entra dentro deste lar quebrando o ar. Cortando a lança. Queimando os carros no fogo. No meio dessas milhares de pessoas. Seja repreendido agora. Seja quebrada agora toda obra de macumbaria. Toda obra de feitiçaria. Toda seta. Todo peso. Desenfermidade. Câncer. Nódulo. AIDS. Caroço. Problemas. Miomas. Enfermidades. Meu Deus. No corpo. Qualquer tipo de mal. No sangue. Nos ossos. Nos dedos. Na carne. Na pele. No fígado. No rio. Na bexiga. No sangue. Sai. Agora. Começa a enviar um anjo na casa dessa pessoa agora. Deus. Envie um anjo aí agora. E vai repreendendo. E vai desfazendo. Aleluia. Toda maldição. Todo embaraço. Todo malamaiado do diabo. Traga a resposta. A resposta para alguém, meu pai. E que essa pessoa agora. Seja tocado das plantas dos pés. Até o último fio de cabelo da cabeça. Seja tocado agora em nome de Jesus. Tem gente que está sentindo o fogo te queimando. Você que sentiu vontade de vomitar. Deus. Começa a botar essa obra de bruxaria para fora agora. Sai agora satanás desse estômago agora. Vai embora. Sai desta vida. Espírito da morte. Da loucura. Da depressão. Da opressão. O Senhor te repreenda. Pega tudo que é teu e sai desta casa agora. Sai desta família agora. Impedimento. Impedimento. Laço, embarazo, perseguição. O próprio derrota. Espírito da inveja. Da loucura. Da decepção. Bata em retirada agora. Em nome de Jesus. O que essa pessoa comeu. Deus está desfazendo obra de feitiçaria. A gente que comeu coisa aqui está botando para fora agora. Deus está queimando agora. Pode vomitar. Vai despilar a sangue. É Jesus te curando. Tira a foto e manda para mim depois, irmãos. Tira a foto e manda para mim no Instagram. Entra agora, Deus. Queima. Todo mal agora. Todo mal. Sei. No nome de Jesus. Senhor, visita os hospitais. Visita as OTIs. Os manicômios. Você diz essa pessoa que está entubada, Senhor. Vai ao encontro agora. Eu profetizo vida. Nessa casa. Nessa família. Visita. Restaura o enfermo. Restaura o caído. Meu Deus. Dá saúde para o sangue. Os ossos. Devo a carne na pele. Meu pai. E essa pessoa aqui. Compartilha esta live. Derrama uma benção especial, meu pai. Uma benção especial sobre essa vida, meu pai. Que a benção seja cem vezes mais sobre essa vida, Senhor. Aqueles que têm compartilhado, feito a tua obra. E muita gente tenha sido alcançada em médio desta pessoa que está me assistindo. Abençoa, pai. Eu quero te agradecer. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Que toda retaliação, todo mal. Seja lançado para as profundezas do abismo. Para nunca mais voltar. Sei. No nome de Jesus. Abençoa o teu povo. E você digita amém. Eu recebo. Eu tomo posse. Se declara aí nos comentários. Digita. Eu recebo. Eu recebo. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Compartilhe com alguém que vem na tua mente agora. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar de uma maneira sobrenatural. Vidas que vão ser alcançadas. Convida alguém, irmãos. Para se inscrever nesse canal. Vocês não têm noção, irmão. Quando eu tenho recebido de testemunho. Muito testemunho. Eu não tenho postado todos eles. Mas o que Deus tem feito. Vocês não têm noção. Deus tem cura. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus tem curado. Deus tem libertado. Deus tem curado gente de problemas sérios. E Deus tem feito a obra. Deus tem abrido porta. Deus tem entregado chave. Deus tem feito coisas lindas. Deus tem tirado gente de leite, de enfermidade. Restituindo, sarando. E na tua vida não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Recebe a tua bênção. A tua vitória. Das mãos do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Então compartilha. Não seja egoísta. O que você quer para você. Queira para os outros. O que você não quer para você. Não queira para os outros. Então compartilha o que é bom. A gente compartilha tanta coisa que não presta. Manda para alguém. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Verifica se o seu sino está ativado. Porque o YouTube é assim irmãos. Às vezes ele buga. Aí é só a mão do anjo. A mão do Senhor. Deus abençoe essa casa. Menciona lá no Instagram. Glória a Deus. E a bênção do Senhor. Esteja sobre você. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Que o efatá de Deus. Entra aí. E você possa dar um lindo testemunho. Em nome de Jesus.